E no primeiro dia útil de trabalho como prefeito do Recife, João Campos visitou a comunidade Irmã Dorothy, que fica na Ibiribeira. E a área deve receber um projeto de urbanização e também uma creche. O combate à desigualdade social está entre as prioridades dessa gestão, segundo promete o prefeito. No primeiro dia útil de trabalho, o prefeito João Campos fez uma visita à comunidade Irmã Dorothy, na Ibiribeira, zona sul do Recife. Ele chegou aqui por volta das sete da manhã e depois de conversar com os moradores, assinou uma portaria que prevê a execução de um projeto de urbanização na comunidade, onde devem ser construídas uma creche e uma upinha. Em seguida, João Campos foi para a Prefeitura do Recife cumprir o restante da agenda do dia. Aqui no gabinete, o prefeito explicou que a visita à comunidade Irmã Dorothy foi o começo de uma grande ação contra a desigualdade social. Um tema que, de acordo com o gestor, será tratado como prioridade durante o mandato de quatro anos. Outras comunidades devem ser visitadas ao longo da semana. São mais de 15 mil pessoas que moram lá e é uma ocupação, então não tem a regularização da área. A gente assinou um decreto em que delega para a Secretaria de Política Urbana fazer todos os estudos necessários para desapropriar a área, fazer o saneamento, o abastecimento de água, a urbanização e a construção de uma unidade básica de saúde e de uma creche em Irmã Dorothy. A gente vai começar a partir de agora, já a partir de projeto, de licitação, e ao longo dos quatro anos fazer toda a infraestrutura. É uma área muito grande. Outro assunto que está sendo tratado pelo prefeito João Campos em caráter de urgência é o combate à pandemia do novo coronavírus. Um comitê foi formado para que sejam discutidas a chegada e a distribuição da vacina aqui no Recife. Ainda pela manhã, o prefeito se reuniu com a secretária municipal de saúde, Luciana Albuquerque. Ele disse que o comitê não está medindo esforços para que os moradores do Recife sejam imunizados contra a Covid-19. Detalhes em relação ao tipo de vacina que chegará no município estão em pauta. Caso o ministério não faça a aquisição de vacinas, nós teremos a autonomia e a iniciativa de poder fazer pelo município. O que a gente não vai aceitar é que a população do Recife fique sem vacina. Isso é inaceitável, por isso que a gente vai ter a iniciativa própria de comprar, distribuir, fazer todo o processo, se assim for necessário. O Recife vai ter protagonismo na aquisição de vacina e na vacinação da população, porque, mais uma vez, eu repito, minha gente, a vacina é a única alternativa efetiva de a gente vencer a pandemia. João Campos também falou sobre a área de educação. A agenda para os 100 primeiros dias de trabalho está extensa. A educação é uma agenda prioritária nossa. No dia de amanhã a gente vai estar autorizando a construção de um colégio. Na primeira semana da nossa gestão, nossa relação vai ser muito forte com a educação, tanto com a priorização dos investimentos, dos recursos, da valorização das pessoas que trabalham na educação. Então, é uma agenda que a gente vai fazer com muita intensidade para consolidar um avanço importante para a nossa cidade. Obrigado!